Mas que jeito, homem? Desse jeito eu tenho jeito, ué. Como é que você quer que eu termine o serviço e você fica me parando? Que que foi, homem? Que que você quer? Pô, louco, minuto. Tchacarmi, tu tá muito nervoso aí, tá ligado? Mano, eu tenho uma notícia boa pra dar pra você, cara. Que que foi? Que que deu hoje? Então, mano, aquele negócio que a gente tava pensando de poder procurar uma plantadeira nova, né, pra gente poder adquirir uma outra plantadeira, ficar com duas pra cada uma. O cara lá respondeu, mano. A plantadeira tá no jeito pra você ir buscar lá embaixo, tá ligado? Então eu parei pra você buscar e pra você deixar essa plantadeira pra mim continuar no serviço até você voltar. Beleza, então, mano. Beleza, então. Vou desengatar aqui. Ainda bem, sabe por quê, galera? Porque ultimamente isso é minha, não deixa eu trabalhar. Só fica me atrapalhando, mas desse jeito não tem jeito, ué. Pô, louco, minha galerinha. Sabe que eu também tô puxado no serviço aqui, mano. O serviço aqui da Fazenda, você tá ligado? Que ultimamente tá nervoso, né? E Renan, eu vou levar esse trator lá pra cima, mano. Vou deixar ele ali em cima e já vou pegar o Maceizão. E, na verdade, eu nem sei se o Maceizão vai dar conta de puxar aquela plantadeira ali. Você acha que dá? Cara, eu não sei não, mas se não der, você tá ligado que ele vai empinar, né? Porque... O nosso Maceizão empina? Mas acho que ele não vai empinar não, mano. Acho que o Maceizão vai dar conta de fazer aquele serviço ali. E, Renan, você sabe qual plantadeira ele quer, mano? É só chegar lá embaixo pedindo a encomenda. Parece igual cardápio, tá ligado? Restaurante, você ora no cardápio e pede o cara atrás, tá ligado? Tem. Ó, então vambora então, galera. Tô quase chegando na loja, então. Descer aqui o mais rápido possível. Porque a gente tem muito o que fazer ainda na fazenda, rapaziada. E, mano, tem muito serviço mesmo. E, aliás, está ali aquela... Aquela silagem lá, mano. Você fez o que com ela? Tem muito lá ainda? Mano, tem bastante silagem ainda, tá ligado? Eu resolvi não vender tanto, Renan. Porque essa fazenda, galerinha, está pedindo muito para a gente mexer com vaca. Ou alguma coisa do tipo. Então, quem sabe a gente não mexe, tá ligado? Então, eu deixei para a gente pensar depois, hominho. Sim, beleza então, mano. Vamos pegar aqui então, galera. Vamos comprar aqui então. Está na categoria semeadeiras, tá? A gente vai pegar essa prima 45,90... Pera. Eu gosto de pegar a prima. Não, deixa aquela. Ô, pegar a prima é bom, poxa. Você não gosta não? Eu gosto. Ô, ô, o que é isso aí? Sério, tu até cai, meu. Ah, a plantadeira aí, homem. Não estou falando mais nada. A plantadeira. Ah, tá, entendi, entendi. Tá, galera. Então, é o seguinte. Essa plantadeira atualmente ela precisa de 140 CV. E o nosso Valmet está com 145, se eu não estou enganado. Então, manos, na lógica, isso aqui é para dar para o nosso trator, manos. Vai pegar nova ou, Estélia, zerada mesmo? Mano, vai dessa cabeça, tá ligado? Vê o preço dela, se a gente tem dinheiro, se a gente pode gastar. Talvez você pode comprar uma nova ou uma usada. Aí vai de você, mano. Olha aí. Cara, acabei de olhar aqui. Se a gente for pegar a usada, ela vai sair por 41.600. Se a gente comprar ela nova, vai sair por 52.000. Ou seja, 11.000 a mais só, mano. Acho que compensa pegar nova, viu, panteador de cabeça. Como a gente pegou bastante equipamento usado ultimamente, tenta pegar essa nova, tá ligado? Acho que vai ser bastante bacana, mano. Então, beleza, galera. Acabamos de comprar a nossa nova plantadeira aí para a gente ver se a gente agiliza o serviço da fazenda. Como a gente comprou um campo novo, para quem não conferiu os episódios anteriores aí, dá uma conferida. A gente tem que também estar investindo em plantadeira, né, mano? Porque a gente tem dois campos agora. E, rapaz, só que aquela plantadeirinha lá não estava dando não, viu? É, estava meio complicado, mano. A intenção é ter implemento para nós dois trabalhar, tá, rapaziada? E agilizar o serviço. E, galera, por que a gente resolveu escolher estar a prima, mano? Eu andei olhando as plantadeiras, tá, Renan? Aquela hora que a gente andou olhando lá. E eu acho que ela é a maior que tinha para a fazenda com um preço legal, tá ligado? E a gente tinha que pensar também na plantadeira que o Valmet conseguia puxar. Então, eu acho que vai ser bacana, mano. Você gostou dela? Por ti, mano. Achei da horinha. Ela é meio que o estilo dessa aí que a gente tem. Só que ela é um pouco maior, né, mano? Sim, mano. Eu acho que essa aqui tem 3.7. Essa aí tem 6.7. É 3 metros a mais, pô. Tomara que o nosso Valmetão não peide na farofa aqui, né, mano? É isso aí, hominho. E, rapaziada, vocês que estão chegando agora, mano, tá curtindo o episódiozinho aí da série, pause o vídeo, deixa o likeão para nós, mano, porque vocês não têm noção do tanto que isso dá uma força para a gente. E simbora para mais um dia de serviço. Eu estou curioso para conhecer a plantadeira do Renan, hein, mano? Estou indo aqui, hominho, esse buraco. O que eu vou te contar, viu? Daqui a pouco eu vou deixar só o chassi do trator aqui, mano. O motor vai ficar nesses buraqueiros aqui, viu? E, Renan, eu vou te falar a verdade para você, viu, mano? O Maceizão está bem, como que fala? Mano, ele está bruto aqui, tá ligado? Está fazendo o serviço dele, pô. Bem valente. Está dando conta? E, hominho, só tem um pequeno problema. Eu vou ter que ir na série antes, porque aí eu tenho que abastecir, né, mano? Pô, verdade, hominho. Será que a gente tem, na verdade, a semente, cara? Tem que dar uma olhada, tá ligado? Aí tu tinha carne, mano. Se não tiver lá, eu vou ficar muito, muito nervoso, mano. É, a gente vai ter que pegar... A gente vai ter que pegar o Telezão, o outro trator aí e buscar semente, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser, mano. Espero que tenha. Eita, rapaziada, agora que eu fui ver, mano. A gente está com menos da metade do tanque de combustível, rapaziada. Nossa, mano. É, mano, aqui também está um pouquinho menos da metade. Só que, Renan, um trator que precisa urgentemente de colocar combustível é o nosso Telezão, tá ligado? Pô, mas a gente acabou de pegar ele e já está sem, homem. Não, mas a gente comprou usado, homem. Mas bem que o cara poderia ter feito uma boa caridade para nós e entregar com o tanque cheio, você não acha? Poderia, ele poderia, mas não fez não. Eita, mas aí não tem como, né, galera? Vamos entrar aqui, então? Vamos ali para a nossa sede ali? Vamos ver se a gente tem semente e fertilizante ali para estar abastecendo a plantadeira. E a paz está fazendo bastante manobra aqui perto da cerca, viu, mano? Mas uma hora a gente chega, rapaziadinha, com calma aqui. E eu acho que está ficando bacana, Renan, que eu estou trabalhando na câmera interna. E com esse extrator raiz, simula muito a fazenda brasileira, tá ligado? Uma pequena. Tem. Mano, deixa eu ver uma coisinha aqui. É, tem uns palos ali, galera. Vamos ver como é que vai ser. É, tomara que seja de semente, mano. Você está doido. E, Renan, que calorzão que está fazendo, mano. Certeza que vai chover. Dá uma olhada lá em cima. Ah, mas é mais certeza, né, rapaz? Está marcando chuva aí? Rapaziada, está fazendo calor. É na vida real mesmo, Renan. Estou assando aqui. Você está doido, hominho. Deve estar... E aqui no jogo também não deve estar diferente, não, mano. Cara, eu estou olhando aqui, Estela. A gente tem um de fertilizante e um de semente, viu? Mano, talvez para o serviço de hoje que a gente está fazendo, Renan, eu acho que seria necessário, tá ligado? Eu acho que isso aí vai dar, mano. Porque o campo aqui não é tão grande. No próximo a gente vai ter que buscar mais. Sim. Deixa eu ver se eu consigo estar manobrando aqui. Para no mais próximo. Porque eu nunca estou conseguindo carregar, homem. Eita, é complicado, hein, mano. Se você precisar de ajuda, chama aí, cara. Porque o nóis vai aí, tá ligado? Porque o nóis é parça, mano. Vai precisar de uma forcinha aqui, viu, Estela? Vai precisar de uma forcinha? Vou dar uma ajuda aqui, mano. Vou pedir ajuda aqui, ó. Das trevas, né? Vou pedir ajuda aqui lá de cima. E agora eu acho que vai dar, hein? Será, mano? Vamos pôr aqui na frente aqui. Vamos ver como é que está passando. Vamos ver se é pela frente igual as outras. Cataliza aí, mano. Seu poder na sua mente aí, tá ligado? Que você vai conseguir. Mano, não está querendo carregar nem de jeito nenhum, homem. Rapaz, não quer não? Agora está indo. Eita, bacana, mano. E, rapazada, eu vou dar uma paradinha aqui, mano. Vou dar uma paradinha no plantio aqui. Ó, vou fazer, na verdade, completar aqui. Vou lá conhecer a plantadeira do Renan, mano. Eu estou curioso para saber como é que ela é, cara. Esse Butina não é de Deus, rapaz. Ele está passando por dentro da plantadeira aqui, homem. Tudo é caro. Me come aí com razão, vai. Eita, você está doido? Deu jeito que eu vim com o Renan aqui. Ó, Renan, deixa eu fechar essa porteira aqui. Eu estou vendo que eu vou arrancar meu pé aqui nela, mano. Toda vez que eu passar aqui, velho. Vou tirar isso aqui, daí encher a semente. Rapaz, que plantadeira bonita, mano. Ela é tipo a Star que não está lá mesmo, né, rapaziada? Só que é uma versão um pouco esticada e maior dela, mano. Mas gostei, cara. Bem bonita, mano. Ó, o conjunto ficou especial de bom com o Valmet, Renan. Isso. Não pedi nada agora. Eu ia pedir para você descer do trator, porque tinha dois Renan, velho. É, eu estou tentando pôr aqui. Olha lá, olha lá. Vai, entra no trator aí, homem. Eu acho que é porque a semente está muito perto. Deixa eu tentar tirar aqui. Olha aí, tenta aí. Não, não. Aperta o R lá. Se eu soltar aqui, não vai soltar, mano. Olha lá, aperta o R lá, vai. Olha lá. Então tá, segura aí. Olha a fisca para quê? É, eu acho que tinha que colocar do ladinho ou atrás, tá ligado? Para pegar certinho. Mas aí, Renan, deu bom. Deu para encher e completar? Deu. É, não deu para completar, mas mil litros acho que é o suficiente, tá ligado? Sim. O que a gente está plantando lá mesmo? Mano, a gente está plantando uma soja, mano. Na verdade, foi você que começou a plantar soja aqui. Não sabe, homem? Ô, homem esquecido. Ah, mas é que eu estou com mente de pombo, tá ligado? Eita, não, é isso complicado, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobrinha legal aqui, rapaziada. Porque está meio difícil. Tem que tomar cuidado para não bater no Renan. Você espera aí, viu, Renan? Vai com cuidado. Eita. E, mano, eu acho que mais para frente, Renan. Opa. Caraca, mano, está difícil. Renan, vai na frente aí, mano. Vai na frente aí, que esse trator aqui está difícil. Mano, a gente tem que fazer as bordaduras, mano. Não tem como fazer coisa aqui, mano. É, meio complicado, hominho. E, rapaziada, mais para frente é bem possível que eu procuro um substituto para esse trator aqui. Por quê, Renan? Ele está muito leve à frente dele e eu estou sentindo que ele é um trator que está disterçando muito pouco, tá ligado? Isso está me incomodando porque a gente tem que fazer muita manobra. É, e, mano, manobra muito, muito mesmo. Porque vocês estão ligados como é que estão nossos campos aqui, né? Rapaziada, eu não sei se o Maceizão na vida é assim, tá ligado? Talvez não seja, porque os caras tentaram fazer real, mas no jogo ele está disterçando muito pouco, rapaziada. Está incomodando bastante, mano. Ô, deixa eu te falar, homem. Oi? A plantadeira não está fazendo nem cosque, provavelmente, ué. Então, por incrível que pareça, o trator aqui está puxando, que é uma beleza também essa aqui, mano. Apesar de não ter a cavalaria que ela pede, né? Coloca aí sim, mano. Ó, eu acho que a gente vai ter que dividir o serviço. Isso, você passa por baixo. É, é, eu já tive essa ideia aqui, né? Bacana, mano, bacana. Aí, ó. Estrela a nova plantadeira já, rapaz, ó. Ó como é que não é eficiente, né? Comprou a plantadeira, trouxemos, enchemos ela e agora estamos testando ao mesmo tempo, mano. Olha isso, vê. Ei, isso é coisa top demais, homem. Você está doido? E, Renan, na câmera interna eu não deixei nenhuma falinha. Eu vou e coloco na câmera externa e deixo falha. Mas que tipo, homem? Ah, mas aí não tem como, né? Ô, mas essa pontadeira. Eu não sei se você tem isso na cabeça, tá ligado? Mas por causa dela tem a roda meio para fora, parece que ela confunde um pouco a gente, né? Do tamanho dela. Não, não. Pior que é isso. É verdade, mano. Mas eu tenho que concordar muito com você, mano. É, mano, meio complicado. Mas o importante é que a gente acerta isso aí depois, rapaziada. E o serviço acho que vai ficar filé, hein, mano? Renan, vamos pensar em uma hashtag legal para ver quem é os caras raiz que assistem o vídeo até aqui, mano? Hashtag aquisição. Aquisição? Porque nós compramos uma nova plantadeira? Bacana, mano. Bacana. Com certeza. Legal, mano. Então deixa a hashtag aí, rapaziada. Tem uma galerinha, Renan, que está escrevendo... Tem uma galerinha que está escrevendo hashtag, Renan, rapaziada. Não precisa, mano. É só colocar a hashtag que seria aquele jogo da velha, né, Renan? E a palavra que a gente falar, mano. Aí, olha aí, mano. Olha isso, rapaz. Na verdade, mano. Está muito boa essa plantadeira aqui, rapaz. Você está louco. Está gostando bastante, mano? Acho que foi legal também. Com certeza. Rapaz do céu, que dificuldade. Mano, eu não sei você, Renan, mas eu acho que se eu pegasse o Telezão aqui, eu acho que ele daria conta do serviço, hein, mano? E se desse, seria melhor, porque ele manobra melhor, mano. É, eu estou ligado, porque se o Macezão eu já peguei ele, ele distassa muito pouco mesmo, mano. É muito complicado a gente fazer manobra com ele. Sim, mano. E o serviço está acabando, hein, Renan? Será que a gente vai dar conta? Está acabando, mano. Está acabando, hein? Só alegria. Está quase, está quase. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado também. A gente vai ficando por aqui. Rapazada, deixa a hashtag aí, aquisição, porque é essa nova plantadeira aí da fazenda. E tem muita coisa aí por vir ainda, rapazada. Aguarda aí, porque está apenas no começo, hein? É, nós estamos juntos. Fica com Deus. Fui! É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Espero muito que vocês tenham curtido. Vamos terminar o serviço agora. E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Falou, mano. É nóis. É nóis.